Fala, friend. Você fazendo a prova entrega a última questão em branco. Qual é a última? É essa? O fiscal... Ô, volta aí, volta aí. O que foi, fiscal? Aconteceu alguma coisa? Não, não. A última questão está em branco e faltam dois minutos. Será que você consegue fazer? Ah, eu nem precisava do ponto, friend. Mas eu olhei a questão e falei, o quê? Dois minutos? Vou brincar. Peguei, sentei, o fiscal me olhou, abri devagar a mochila, peguei a caneta e ele... Ah, não vai dar tempo, não, Sandro. Faltam menos de dois. Rabisquei, friend. Comecei a questão, só que, claro, antes eu vou falar pra você como ela é. E a meta do like? Começou? Cinco, quatro, like, três, dois, um, deu? Zero. Valeu pelo like, friend. Vamos nessa. A, B, C, D é um quadrado. Ele dava que a diagonal B, D media oito raiz quadrada de dois. Ele me falava que M e N eram pontos médios dos respectivos lados, tanto DC quanto CB. Pontos médios. E ele me pedia qual era a área achurada. Respirei, olhei pra questão, pensei, tem um minuto e meio pra fazer. Comecei a rabiscar, friend. Primeiro bizu. Ele quer a área. O que eu fiz? Friend, a diagonal do quadrado tá aqui, ó. Diagonal é L raiz quadrada de dois. Logo, foi recorte e colhe, friend. Sem conta, isso mesmo. Se a diagonal B, D é oito raiz quadrada de dois, automaticamente eu sei que o lado do meu quadrado maior mede oito. Sandro, mentira, eu te digo a verdade. Já tem o lado do quadrado. Agora eu fui na segunda informação, friends. Isso o fiscal, braço cruzado me olhando e olhando pra ele perguntando. Vai dar o like. Aí, ó. Aqui ponto médio, esse pedacinho é igual a esse, friends. Tem aqui, ó. 4, aqui 4. Mesma coisa ocorre aqui, tendo em vista que é um quadrado. 4, 4 também. Cheguei onde eu queria. Tenho aqui um quadrado de lado 4, onde a área achurada será o quê? A área do quadrado menos quem? A área do quadrado menos a área da circunferência. Sandro, e qual é o raio dessa circunferência? O raio, vou engrandecer ainda mais a questão. Tá aqui, ó. É o apótema do quadrado. A distância do centro ao lado, apótema, raio, 2 centímetros. Vem você, rabisca. A área achurada, a área do quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos a área da circunferência, que é o quê? Pi R ao quadrado. Sendo o raio 2, pi vezes 2 ao quadrado. A área achurada é igual a 16 menos 4 pi. Botei o parênteses, centímetro quadrado. Olhei pro fiscal e falei, fiscal, agora dá o like. Você também, friends. Deixa seu like. Ótima semana pra você. E compartilhe o vídeo ao máximo de friends. E lembre-se, quer ajudar o canal de Kajimati? Vai lá e seja membro. Tamo junto. Rumo ao topo e dá o print, que o quadro é seu. Valeu, friends!